Se lançou, se projetou, recebeu, cruzou, Pablo tenta em cima dele o Renan, ela voltou no peito uma, duas vezes, vai batendo o gol, bateu pro gol, ela desviou! Gol, gol! Indecisão também, é preciso ter sorte, gol de sorte, gol de Luan, gol do São Paulo! Gol! Quando o pessoal diz que decisão é detalhe, são aqueles pequenos que aparecem no jogo de futebol, acaba caindo a bola no pé, menos provável pro chute a gol, mas valeu a projeção, a movimentação do Sara, brigou por ela! O Pablo e o chute bate no Felipe Melo, o Felipe Melo tinha dado o primeiro combate, tirado a bola, ele mata uma, ela foge, mata duas, aí falou assim, ela tá pedindo pra ser batida pro gol, Luan bate pro gol, ela desvia no Felipe, vai pro fundo do gol, Luan abre o placar, 37 minutos. E aí